Eis que faço novas todas as coisas É vida que brota da vida É fruto que cresce do amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor Eis que faço novas todas as coisas Que faço novas todas as coisas Que faço novas todas as coisas Eu hoje lhe dou vida nova Renovo em ti o amor Lhe dou uma nova esperança Tudo que era velho passou 188 anos atrás O frade dominicano Henri Lacordaire Fazia a experiência de subir num púlpito semelhante a esse E nesse dia fazer as pregações sobre a quaresma A pedido de Ozanã, ele faz com que mais de 6 mil jovens Vivam a experiência da conversão Queremos nesse tempo também de quaresma Em sintonia com a temática que estará acontecendo em Paris Fazer a nossa reflexão aqui Talvez não com o mesmo conteúdo Mas sim com a mesma temática, o mesmo corpo A mesma estrutura Que nos permitirá também caminharmos Buscando perceber o que Deus nos mostra todos os dias Pois Deus está fazendo algo novo Agora, nesse momento O convite que é feito a cada um de nós nesse tempo É também fazermos a experiência da conversão A experiência de um tempo novo Você que está acompanhando Você da família Vicentina, da Sociedade São Vicente de Paulo Que estes encontros nos ajudem no crescimento na fé E nos permita, junto com todos os membros da família Vicentina Transformar os nossos corações Para vivermos como dignidade a mística da visita aos pobres Deus, que faço novas todas as coisas Que faço novas todas as coisas Que faço novas todas as coisas